Oi, Paula, tudo bem? Fale aqui, Sheila. Você é uma idiota. Mas eu sou muito mais idiota do que você. Mas o que aconteceu? Resumindo, Sheila, somos duas idiotas. Porque enquanto achávamos que estávamos disputando o Carlos entre nós, uma outra fazia a festa e provavelmente ria as nossas custas. Ria não, ri. Presente do indicativo. Mas o que você está dizendo, meu Deus? É a mais pura verdade. Mas eu nunca ouvi falar de mulher nenhuma. Paula, isso só pode ser fofoca. Isso é coisa de gente que não quer que vocês voltem numa boa. Só pode ser. Não é fofoca nenhuma, Sheila. Ele levou essa mulher para jantar na casa da Olga. A própria Rafaela me contou. Ai, Deus do céu, eu não acredito nisso. Você não acredita? Porque você é tão idiota quanto eu. Ai, graças a Deus que eu estou livre dessa história, que isso não me atinge mais, que eu não gosto mais desse homem. Ai. Era tudo que eu queria também. Ai. Mas espera, Paula, espera. Eu preciso me refazer direito disso. Afinal, quem é essa mulher? É uma tal Helena. Helena? Nunca ouvi falar. Paula, esfria a cabeça. Fala com ele. Isso deve ser uma tremenda de uma confusão. Como é que eu vou falar com ele? Se ele está em São Paulo? Com ela? Será que ele foi para São Paulo com ela? Eu não sei. Eu nem acredito direito nessa história. Mas é claro. Está na cara. Quem tem o telefone de onde ele está hospedado em São Paulo? Não sei. Não tenho a menor ideia. Mas alguém aqui na clínica tem que ter esse telefone. Bom, só se for na recepção. Mas, por favor, hein, Paula. Não me coloca nesse drama, porque eu nunca estive tão feliz em toda a minha vida. Não se preocupa, não. Essa briga é minha. Ninguém tasca. Tania, você conseguiu o hotel do Dr. Carlos em São Paulo? Ótimo. A Paula está indo para aí e vai querer essa informação. Ela está vindo para cá agora. Ai, meu Deus, o que eu faço? Ué, dá para ela. É mulher dele. Mas não me mete nisso, tá? Tá bom. Pois não. Eu quero o telefone e o endereço do hotel do Dr. Carlos em São Paulo. Quem é que tem isso, hein? Paula, minha filha. Anda logo. Está aqui. Você. Olha, Paulinha. Vamos embora, mãe. Paulinha. Mãe, vamos embora. Olha, cuidado, minha filha. Mas o que é isso? Desculpe. Desculpe, Dada. O que aconteceu? A Paula simplesmente enlouqueceu. Você quer dizer que ela continua louca, né? Ela quase arrancou a minha mão aqui. Olá. Oi. Oi. Meu Deus. O que é isso? Eu neguei? O que você queria que eu fizesse? Jurei, de pé junto, que nunca ouvi falar nessa Helena. Fez muito bem. Eu não podia entregar. Se a Helena e o Carlos se amam que sejam felizes, agora a Paula não tem o direito de impedir essa felicidade. Nem ela, nem ninguém, né? Bom, agora vou ter que arrumar um jeito de falar com a Helena quando ela chegar. Porque do jeito que a Paula saiu daqui, ela pula no pescoço da moça assim que bater os olhos nela. Eu só queria saber uma coisa, viu? Quem é que deu serviço pra Paula? Quem é que entregou o Carlos e a Helena? A Rafaela. A Rafaela? Mas por quê? Porque ele é ruim e carne com a Paula. Mas ela devia era proteger o Carlos, né? Afinal de contas, ele é filho do marido dela. Ô, meu amor, mas você não conhece a Rafaela? O pensamento da Rafaela? O que Deus uniu, ninguém pode separar? Casamento indissolúvel. Sim, ainda que infelizes, juntos para sempre. A Paula me prometeu que não ia fazer nenhum escândalo. Não se pode ir atrás do que a Paula diz. Mas eu tinha que falar. Ou melhor, eu não tinha por que esconder. O Carlos não me pediu nenhum segredo. E depois ele não foi lá em casa escondido, altas madrugadas. Não. Ele foi jantar com essa mulher, assim como ele ia com a Paula. Sem mistérios. De repente, podia chegar qualquer pessoa que eu tenho certeza que ele não ia se esconder na cozinha. Sabe por quê, Rafaela? É que, na cabeça do Carlos, ele não é mais marido da Paula. Eles estão separados. Faltando apenas assinar um papel. Agora, na cabeça da Paula, eles continuam casados como sempre. Para ela, ele está cometendo um adultério. Se não faça, minha filha, você não faça nada intempestivamente. Espera ele voltar de São Paulo e aí vocês conversam. acertam os ponteiros como duas pessoas civilizadas. Civilizado? Mãe, ele não é civilizado. Ele é um adúltero. Isso sim, bígamo. Tem duas mulheres. Paula, minha filha, vocês estão separados. Eu continuo, Paula Moretti. Em todos os meus documentos, no cartão de crédito, no talão de cheque, nos jornais, nas revistas, para todo mundo. O que isso significa? Que eu continuo sendo a senhora Carlos Alberto Moretti. Disputando, ele não tem o direito de me expor assim para todo mundo. Para, minha filha, que eu exagero. Eu aqui, mas sofrendo de amor por ele, ele lá, de lua de meia com outra. Eu sou muito burra mesmo. Olha, vai ver que isso nem é verdade. Neuze, me dá o telefone, eu vou ligar agora. Para São Paulo, eu vou ligar no hotel. Não vai ligar nada. Por telefone, nada se resolve. E aí sim, aí é que você vai passar esse ponto. Dá esse telefone aqui. Dá esse telefone aqui.